Mais um joguinho do Steam Next Fest, dessa vez o Plaguelords Vamos ver aqui, Brightness, resolução, volume do som, volume da música New Game, vamos ver, temos o personagem Albrecht Male Origem Sargento, aqui o retrato dele E aqui tem as estatísticas, força 5, agilidade 2, stamina 4, sabedoria 4, carisma 2, é um guarda e um sargento Então vamos lá, vamos lá checar como que funciona No meio do século XIV, a morte negra está na terra, matando cidades, deixando-as vazias e mortas As pessoas somem nas centenas, os poucos sobreviventes se escondem nas ruínas de cidades e monastérios, esperando seu fim Um grupo de trackers é mandado para uma baronia, para encontrar o dignatário real, que desapareceu Mas a busca transforma-se numa investigação de uma estranha nova infecção O trackers tem que transformar o povo num exército capaz de lutar de volta e descobrir a fonte desse Scald Olha aí o estilo de arte, que legal, cara E o... mais um... nossa, esse Steam Next aqui vai me falir, cara, é muito jogo bom Albrecht Parece uma pousada Parece que não está cheio de corpos e não tem fogo Mas também não tem muitas... muitas pessoas pousando, né Vamos pegar a melhor sala, vamos dar uma olhada Usa o botão direito para mover Ela se move tão rápido quanto mais lerdo dos personagens Que pode estar cansado de usar armadura pesada Se aparecer um símbolo de peso, né Vai aparecer um símbolo de peso em cima do escudo, como está aqui Quando ela ocupar um prédio, o botão de inspecionar vai aparecer E uma inspeção total vai demorar alguns turnos Vamos lá explorar, né Viu alguém? Eles deixaram... a comida está toda podre Os tábulos estão vazios também Pegue uma arma Tá, vamos lá Precisamos pegar Vamos ver Ele está com arma Arma Você Alguém está chegando Tem ataques de hand Me lê Tá, cadê os locais? Olha lá, chegando Eu não estou com uma boa visão, né Não ficou legal essa visão aqui Examina o cadáver dos bichos Como é que examina? Como que... Ah, aqui, ó Examina Achar algumas coisas, mas Tá, ninguém sabe É tipo um apocalipse zumbi medieval Tá, como que a gente faz o acampamento Isso aqui Turn the party Não, peraí Tá, vai ficar escuro logo Nós temos que achar um acampamento Fundar um acampamento A interface não está muito amigável Sabe? Estou notando isso Não está uma interface Olha lá Para você virar o grupo Tá, e como que cria o acampamento? Temporário camp Tá, e cadê isso? Tem isso aqui? Aqui Não pode ser feito aqui Aqui Camp tent Ixi E aqui, consegue? Aqui Aqui consegue, ó Não aqui Vamos achar um lugar melhor Uhum Já amanheceu E agora E aqui Que pode? Aê Temporário camp Tá Vamos dormir Um Tá Beleza Vai todo mundo descansar Vai todo mundo descansar Preparar o supper Tá E aí Como que faz isso aqui? Aqui Não 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 tem as coisas necessárias Take a rest Mas se tem algumas coisas que você pode selecionar Beleza Tá Chegou um cara Ludwig Frey Tá Tem bastante exposição, né? Da história e tal Vamos adicionar o cara Como é que é adicionar? Ahn E o meu quest aqui Tá E como faz isso? Bem, mano Essa interface do jogo Ela não é muito amigável Pra mim Pelo menos Sabe? Não tô curtindo muito não Ó lá Então Vou fazer um feedback Pros Desenvolvedores De que O jogo tem uma ideia interessante Mas tá muito complicado ainda, né? Então Eles estão mostrando aqui O que que tá disponível Na build alpha Tá bem no começo Assim ainda Mas Logo Ahn Deve ter novidades Tá? Então esse aqui é o Plague Lords Vamos ver o O trailer Esse Também vou botar no Estiliste Mas eu tenho que Quero que tenha Medorias Porque tá muito complicado ainda Ahn Do jeito que está, né? Não tá muito amigável Pra iniciantes Isso é importante Pesquisa Olha os zumbis invadindo Tá muito amigável Tá muito amigável E aí Amém. 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 Amém.